Olá, amigos, muito bom dia a todos, está entrando no ar mais uma edição do nosso podcast do AgroLink News nesta manhã de terça-feira, hoje dia 6 de julho de 2021. E é hoje que ocorre a 18ª edição do Agrimarque Brasil. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nós já estamos falando sobre este evento e por isso hoje nós vamos trazer tudo o que vai acontecer neste encontro que vai reunir especialistas reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Fique ligado que a gente vai contar logo mais como participar porque ainda dá tempo de se inscrever. Destaco que o AgroLink News tem o apoio da Singenta, empresa que é líder no mercado mundial. A Singenta está apresentando um novo produto, chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações que movimentam o setor do agronegócio. E ocorre nesta terça-feira o 18º encontro do Agrimarque Brasil, encontro virtual, evento que vai discutir os impactos das transformações digitais e ambientais que envolvem, que englobam o nosso agro brasileiro. No mercado da soja, o preço da oleaginosa voltou a subir. Os valores foram impulsionados por dados que indicam a área plantada nos Estados Unidos. No Paraná, a safra de grãos deve ser 8% menor. E o clima impactou de forma significativa os principais cultivos, inclusive o café e a mandioca. Também é notícia, você vai ficar sabendo no AgroLink, que o Fundo Café liberou mais de 4 bilhões de reais para a safra 2021. Neste ciclo, já foram contratados mais de 5 bilhões de reais com os agentes financeiros que operam com este fundo. No mercado do açúcar, as preocupações com as geradas estão impactando no mercado interno. Todas essas informações, essas notícias estão lá em agrolink.com.br. E como nós havíamos anunciado, há alguns dias ocorre nesta terça-feira mais uma edição do AgriMarque Brasil. O evento é realizado pelo portal AgroLink em parceria com o Instituto de Educação do Agronegócio, com apoio de John Deere, Singenta, Banco do Brasil e demais parceiros. E neste ano, a inovação no campo será o tema, o foco principal dos debates que irão ocorrer nesta noite. Os detalhes, vamos acompanhar na reportagem de Elisa Malicheschi. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. Nesta terça-feira, será realizada a abertura oficial da 18ª edição do AgriMarque Brasil. O evento vai reunir especialistas internacionais para discutir as transformações digitais e ambientais que afetam o agronegócio brasileiro. Todo o AgriMarque será realizado de forma virtual e a abertura está prevista para as 7 da noite desta terça-feira. Para acompanhar as palestras, é só se inscrever no site www.agrolink.com.br. A abertura contará com a presença da diretora de inovação do Ministério da Agricultura, Sibeli de Andrade Silva. Ela vai destacar a importância da conectividade no campo. Além de Sibeli, o AgriMarque terá participação de diversos especialistas e estudiosos sobre o tema da inovação no campo. Do portal Agrolink, Elisa Malicheschi. Obrigado pelas informações e eu reitero que se você está nos escutando agora pela parte da manhã ou antes do AgriMarque Brasil, corre para o portal Agrolink e faça sua inscrição. E para você ter uma ideia de como será o evento, eu trago aqui uma pequena amostra conversando com o CEO da Agitec Garage, José Tomé. Ele que será um dos palestrantes do encontro e vai falar sobre as startups no agronegócio. Eu inicio esse bate-papo justamente falando sobre a atuação das startups voltadas para o agro. O senhor está enxergando como hoje o crescimento dessas empresas dentro do setor? Está crescendo e vai continuar crescendo, tá? Muito. O que a gente chama de ecossistema, né? Essa rede de atores que envolve os empreendedores, a academia, o investidor, a grande empresa, o produtor. Todos trabalhando de forma colaborativa, co-criativa, né? Essa é uma nova dinâmica da inovação, nosso ponto de vista, né? A inovação aberta, né? E à medida que esse movimento de inovação aberta ganha força, isso fomenta mais e mais novas empresas nascendo, né? Então, por todo um contexto, né? Os alunos hoje, uma questão até cultural, eles saem da universidade e já não tem aquele sonho grande, poxa, eu vou trabalhar numa multinacional. Ele, desde a universidade, já está começando a escutar, hoje já tem muito assunto, muito conteúdo sobre isso. Hubs como o nosso. Então, todo esse ecossistema formado, a ponto de que ele já ouve falar de empreendedorismo dentro da universidade e ele já sai querendo empreender. E quando ele toma essa decisão, ele já encontra toda uma rede de suporte para mitigar algum potencial risco e facilitar seu sucesso, né? Esse movimento ganhou muita força nos últimos anos, quando as grandes empresas resolveram realmente, né? Perceberam realmente de que elas tinham que praticar inovação aberta e elas vieram com força se estruturando para como se conectar com esse ecossistema e identificar empreendedores, identificar soluções e trazer para dentro, através de parcerias, impulsionar isso, né? Então, quando a iniciativa privada veio para o jogo, isso ganha uma dimensão bem relevante. Hoje, todo esse ecossistema fomenta uma cultura de empreendedorismo e suporta isso. No agro, inclusive, empreendedores de outros setores começam a vir para empreender no agro, trazer seu conhecimento de outros setores, de outras tecnologias para empreender no agro. O que é muito bom também, né? Porque a gente precisa dessa diversidade de pessoas olhando os problemas que tem no agro e resolvendo dedicar sua energia, seu conhecimento para isso. Em relação ao agro e as inovações que as startups promovem, quais são as perspectivas para esse segmento? É um setor que vai avançar muito, né? Existem oportunidades de a gente alimentar o mundo, então, aumentar a produtividade com mais eficiência, vamos dizer, sentido de sustentabilidade, produtividade para o hectare. E quem vai trazer esse salto, quem vai permitir esse salto, são as tecnologias, sem dúvida alguma, né? Então, muitas tecnologias estão vindo. A gente vê aí algumas tendências em robótica, a questão da mão de obra, da gente conseguir dar escala usando a robótica. A gente vê questões ligadas ao crédito, que são as fintechs do agro, né? Um crédito mais facilitado, mais inteligente. A gente vê questões ligadas à sustentabilidade, né? Por demanda de consumo, e aí a gente vê a rastreadibilidade, por exemplo, dando um salto, porque a partir de agora a gente tem a integração dos dados, a coleta de dados automatizada. Isso facilita muito para que a rastreadibilidade ganhe escala, né? E esse quesito que eu comentei da integração dos dados, ele facilita para o produtor, mas também ele é a base para a geração de novos modelos de negócio, né? Então, isso também vai trazer mudanças bem interessantes. São algumas tendências que a gente vê, né? Então, coloquei aí robótica, crédito, sustentabilidade com rastreadibilidade, integração de sistemas, novos modelos de negócio. São algumas das perspectivas, né? Este, então, é o José Tomé, CEO da Agitec Garage. Se você quer saber um pouco mais sobre as startups do campo e muito mais, se inscreva e acompanhe o AgriMarc Brasil, edição de 2021. Eu lembro que o evento será realizado de forma virtual e você poderá acompanhá-lo através do portal AgroLink. E agora nós vamos adiante, vamos saber como fica a previsão do tempo, no AgroTempo, portal AgroLink, a previsão completa agora com o Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta terça-feira, continuamos com um padrão do tempo muito semelhante aos dias anteriores. O amanhecer é frio, especialmente nas áreas mais altas em Santa Catarina, e temos o amanhecer ameno no Rio Grande do Sul, Paraná, interior de São Paulo e Minas Gerais. Mas essas temperaturas ficam elevadas no período da tarde, especialmente no Oeste Paulista, Triângulo Mineiro, todo o Centro-Oeste e também na parcela Sul da região Norte do Brasil, até o litoral do Rio Grande do Norte. Os termômetros podem passar dos 35 graus em algumas localidades de toda essa área. E, além disso, será uma tarde seca em todo o interior do país. Inclusive, existe o alerta para índice de umidade no Centro-Oeste, que podem ficar abaixo dos 20% entre o Sul do Mato Grosso, Norte do Mato Grosso do Sul e Oeste do Goiás. As chuvas continuam confinadas ao extremo norte do país, com uma distribuição irregular, com os maiores acumulados ao norte do Amazonas, Roraima e norte do Pará. No litoral nordestino, segue a condição para pancadas rápidas e passageiras, com os maiores acumulados ao norte do Maranhão e Recôncavo Baiano. Há também condições para chuvas irregulares no litoral do Sudeste e litoral do Paraná e Santa Catarina, isso devido à influência da umidade que vem do mar, e que pode manter o dia com uma maior variação de nebulosidade no leste de Minas. E, para finalizar, nós vamos seguir com essa condição de tempo seco ao longo dos próximos dias, mas as projeções estão apontando para a chegada de uma nova frente fria na próxima semana, que poderá levar as chuvas até o Mato Grosso do Sul. E nós vamos acompanhando aqui, diretamente do Agrotempo, do portal AgroLink. Volto contigo, Lucas, e uma boa semana! Muito obrigado pelas informações, este é o Gabriel Luan Rodrigues. Nós voltamos agora a falar sobre o Plano Safra 2021-2022. Isso porque a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela tem conversado com diversos setores para detalhar e também divulgar este plano. E nesta segunda-feira foi a vez de falar sobre os recursos destinados para o cooperativismo rural. Tereza Cristina, ela participou de uma live com os representantes do Sistema de Organização das Cooperativas do Brasil. E durante esse encontro, que recebeu o nome de Plano Safra e Cooperativismo, a ministra, titular do Mapa, afirmou que o cooperativismo é um modelo muito importante para o agro-brasileiro. O fortalecimento das cooperativas é uma das nossas prioridades no Ministério da Agricultura. Desde o início do governo do presidente Bolsonaro, temos buscado privilegiar ações de ampliação de capacidade produtiva das cooperativas, bem como políticas de acesso a mercados nacionais e internacionais. A ministra ainda destacou o trabalho do sistema junto ao Mapa para impulsionar o cooperativismo agrícola. Graças à nossa interlocução frequente com a OCB, a qual quero aqui agradecer de maneira muito enfática, nós temos conseguido manter-nos sempre em sintonia com as demandas do setor e endereçar as principais questões. Quero também, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar com vocês hoje, ressaltar a importância que atribuímos ao papel da OCB e do cooperativismo na trajetória da agropecuária brasileira. Esta é a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacando o Plano Safra 21-22. E para encerrarmos esta edição de hoje, eu atualizo os números do milho. A saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 95,00 em Campinas, São Paulo, R$ 92,00 em Cascavel, no Paraná, em Rio Verde, R$ 80,00 é o indicador do milho nesta terça-feira, em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 88,00 é a cotação do milho, saca de 60 quilos. Com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui e eu reforço o convite para você acompanhar a edição do AgriMarc Brasil. Ao longo desta semana, nós vamos trazer os principais pontos que foram destacados neste evento. A todos, eu desejo uma excelente terça-feira e amanhã nós estamos de volta com mais informações do Agro. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho